Você, Whindersson, conhece o... Imagina assim, o teu WhatsApp deve ser uma festa. Não é. Você não fica recebendo torpedos de grandes celebridades o tempo inteiro? Não. Eu fico muito imaginando que você fica assim, ó... Aí, Luciano Huck! Aí, vai te sangá-lo! Xuxa! Xuxa! Ah, Xuxa! Não. O que te surpreendeu na... Não tem no WhatsApp? Não bomba assim do jeito que eu tô falando? Não, eu não converso assim. Fico batendo papinho muito. Sabia que o Luciano Huck era mais um pau no... Tô brincando, tô brincando. Nem conhecia ele, tô brincando. Mas não alopa o cara, o cara tá chateado. Mas o que foi dessa tua... Quando você se tornou um cara muito conhecido nacionalmente, o que te surpreendeu? Você falou, eu queria muito fazer isso aqui. O que me surpreendeu? Tá nesse lugar e eu tô agora. No programa, ou na brincadeira, ou na casa do fulano. Uma vez, eu fui na casa do Luciano Huck, que eu tava no Rio de Janeiro, tinha gravado um negócio lá e tal. E aí, eu faço isso assim, quando eu tô, tipo, num lugar e eu tô... Ai, eu tô sentindo aquele negócio do ouvido. Aquele negócio que o Bradley Cooper escuta na... Conceira? Conceira na garganta? Não, naquele filme da Lady Gaga, que o cara fica surdo. Eu vi um pedaço. Ele escuta... O negócio volta e meia e eu escuto isso. Eu tô preocupado, viu? Tô escutando a vez. É mesmo? Caralho. Um zumbido? Escutando as vezes. Guarda essa imagem que pode ser uma doença degenerativa e a gente tem um momento que descobriu aqui. Não, não, não. Eu tava arrependido. Não, não. Eu tava falando, ah, da festa do Luciano Huck. Aí ele me chamou. Aí eu tava lá. Aí quando eu tô na cidade da pessoa, aí eu... Ah, vou mandar uma mensagem pro Luciano Huck. E aí, tá fazendo o quê? Aí eu falo, né? Se ele não estiver fazendo nada, o cara tá assim que nem eu também. Ah, eu queria fazer alguma coisa. E aí ele falou assim, vem aqui em casa que vai rolar uma festinha. Isso já faz um tempo. E aí eu fui lá. E aí quando eu cheguei lá, tava aquele cara que canta aquela música. Farrell Williams. Isso, esse cara aí. Eu sei o nome dele, só que eu não sei pronunciar. Eu deixo com outras pessoas pronunciarem. Farrell, né? Farrell Williams. E aí eu lembro que eu fiz uma... Eu achei muito legal isso. Não porque ele era o cara não, assim. Mas porque eu fiz uma paródia dançando num alagamento já com essa música. Tá ligado? Quando eu morava assim, eu era muito... Eu não tinha nada, nenhuma condição. Aí os amigos meus falaram assim, cara, bora protestar essa porra desse alagamento aqui na cidade, lá em Teresina. E aí, tipo, a gente cantava essa música e ficava na enchente. Passando em nós. Because I'm happy. Pegava na leptospirose, jogava pra cima. Jerry. E aí eu olhava assim, naquele tempo assim. Naquela hora me parou assim, me voltou todas aquelas imagens. Falei, caralho. Ele nem sabe. Que eu tava na enchente com a música dele. Ele não tá nem ligado, que eu quase peguei uma doença, assim, de rato, uma parada pra fazer. Ele... Nossa, ele não tá... Ele tá bem aqui, ele nem tá ligado. E aí, tipo, eu achei isso uma surpresa legal, né? Eu vi o cara... E lembrei de tudo isso. Você falou com o cara? Falei assim de longe, eu não fui falar com ele, não. Ah, vai lá, tira foto com ele. Ele sabe bem quem eu sou, vou chegar lá e vou falar... Ai... Jesus! E aí, 2, 2, 3. E aí, 2, 3. E aí, 2, 3.